A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau! Ah, não! Como é que eu errei? Socorro! Socorro! Obrigado por nos ajudar a recuperar o nosso Kung Fu. Bem-vindos de volta, irmãos. A honra é nossa. Um momento, gente. A honra é toda minha. Vocês vão me tornar rico. Muito rico. Muito rico. Muito rico. Muito... Nossas desculpas. Podemos nos juntar, se permitirem. Por favor, por favor, por favor...